Se a vida começasse agora e o mundo fosse nosso outra vez Uma onda me embala, invade a alma, no peito explode a minha paixão O mundo melhor, que felicidade, no rock em que eu vou de moço Uma onda me embala, invade a alma, no peito explode a minha paixão O mundo melhor, que felicidade, no rock em que eu vou de moço Em verde e branco, pelo zio, um sonho de amor e liberdade Da lamentão, a flor se abriu, cantei a paz, a igualdade Estrelas mudam de lugar, a minha pobreza chegou rasgando o céu No Big Bang em música Eu gratifico a gente estar aqui no Rio de Janeiro pela primeira vez Tô fazendo nossa companhia, galera do rock em Rio Vou representar vocês muito bem nesse catapal Um beijão, feliz catapal, nós me crê